Deputado Enival dos Anjos, presidindo a sessão, nosso companheiro, colega, segundo secretário, deputado Marcelo Santos, nosso vice-presidente, deputados e deputadas presentes. Quero aproveitar esses quatro minutos para agradecer. Primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de trabalhar todos os dias nessa casa com alegria, com satisfação e com muito resultado. Ontem fizemos aqui uma sessão solene em homenagem aos 80 anos do Banestes. Quero agradecer ao deputado Eric, presidente desta casa, juntamente com os demais, deputado Enival dos Anjos e deputada Raquel, que na verdade foi uma proposição, uma indicação nossa, mas foi a mesma diretora quem na verdade requereu a sessão que fizemos ontem. Quero parabenizar não só a diretoria do Banestes, mas todos os funcionários, familiares e ao governador Paul Artung, que veio à sessão, já que ele tem um mérito muito grande com o sucesso que está o nosso Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo. Mas quero convidar, amanhã esta casa celebra os 25 anos do Maestro Hélder. É um momento especial, porque é um momento da música. E hoje, mais do que nunca, onde tem a música, as escolas que estão com músicas, as escolas melhoraram, a qualidade do ensino melhorou muito. Porque a musicalidade, ela mexe com nossos sentidos, mexe com a nossa alma, mexe com o nosso coração. Maestro Hélder está fazendo 25 anos de alegria, de apresentação, levando alegria, não só para as praças, não só para os teatros, não só para os municípios, não só para os distritos, mas ele tem feito sucesso nacional. Isso, para nós, é motivo de orgulho. E amanhã, às 19 horas, não só a orquestra sinfônica estará presente nesta casa, como os demais maestros do Estado do Espírito Santo estarão aqui amanhã. Falar de cultura é falar de uma coisa muito importante na vida de um Estado, na vida de um país. É falar da sua identidade, é falar da sua alma. É isso que nós vamos fazer, nós temos feito durante todos os nossos mandatos. Sou comprometida com a cultura, não só deste Estado, mas deste país. É muito importante que a gente resgate, principalmente, a hoje, onde nós, ontem eu li nos jornais, não sei se os outros deputados leram, com certeza leram também, 80%, 80% da população de Muniz Freire, deputado Bruno Lamas, 80% estão com depressão, 80%, não é 20% o contrário, não, 80%. Isso aí é lastimável. Um jovem empresário acabou de sair daqui agora, conversando comigo, em lágrimas. Gente, nós temos que buscar uma forma da sociedade realmente respirar e buscar na sua vida, além da sua autoestima, tem que buscar a fé, tem que buscar a música, tem que buscar a leitura, temos que buscar alguma coisa para que as pessoas não continuem nessa depressão. Nós aqui, estamos aqui, nós trabalhamos muito, somos muito demandados, não dá nem tempo para isso. Deputados e deputadas dessa casa trabalham muito. Eu tenho certeza disso, que essa casa tem produzido muito, mas não é bem assim na nossa sociedade. Esse desemprego que está aí é uma coisa muito perversa para a sociedade, é muito ruim. Por isso, esses momentos são muito importantes. Falar aqui hoje me deu uma alegria muito grande, porque eu estou dividindo com a sociedade capixaba a possibilidade de melhorar, melhorar o seu dia a dia. Amanhã, todos e todas estão convidados para participar com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo aqui nesta casa, às 19 horas. Muito obrigada, presidente. Obrigada. 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 Obrigado.